Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar para vocês sobre um importante fenômeno da época da Guerra Fria, de meados aí do século XX, que é o fenômeno da contracultura. Contracultura, a ideia é não seguir a cultura de massa, o padrão de massa, ok? E o fenômeno da contracultura nasce no final dos anos 50 com o movimento Bietnik. O nome é interessante, que é do Biet, de batidas, e o NIC de Sputnik, que é uma referência ao satélite russo enviado para o espaço em 57. O movimento Bietnik nasce basicamente a partir de escritores, escritores que queriam escrever o que bem entendessem. Basicamente queriam ler e escrever o que bem entendessem, não queriam seguir um padrão. Mas rapidamente esse fenômeno se alastra ou se arrasta para a música também. Então passam a existir músicos que passam a seguir o mesmo padrão. Inclusive, uma das bandas mais famosas que tivemos, e que ainda hoje tem grande repercussão no mundo, que são os Beatles. A origem do nome vem de Bietnik, ok? Beatles Beat, ok? O John Lennon foi um dos grandes nomes aí do movimento Bietnik. Então basicamente temos músicos e escritores alternativos, alternativos que são contra o moralismo da sociedade, contra a família naquela forma tradicional, contra o casamento naquela forma tradicional, e muitas vezes defendendo inclusive o uso de drogas, de forma livre, né? Sem com que você sofra ou pudesse sofrer qualquer tipo de repressão em função disso, ok? A importância dos Bietniks é que eles são os precursores, eles são a base de um outro movimento dos anos 60, ou de outros movimentos dos anos 60. São os movimentos hippies e dos punks, ok? Basicamente, os hippies e punks dos anos 60, sobretudo os hippies, vão defender uma vida nômade, vão defender a liberdade sexual, são contra o moralismo típico da sociedade, aquela ideia básica de que sexo só pode ou só deve ocorrer depois do casamento, de que o sexo é para a procriação. Então eles, em resumo, vão contra o padrão da massa, contra o padrão vigente, e o importante a destacar é que em ambos os momentos, tanto aqui nos anos 60, quanto no final dos anos 50, a opinião pública, a mídia, passa a dar uma grande cobertura para esses movimentos, para esses movimentos, que não deixam de ser movimentos sociais, e que ao ganhar repercussão da mídia, acabam aí influenciando muitas pessoas, e conseguindo assim agregar muitos adeptos, ok? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho